7 artistas que fariam sucesso até hoje, se não estivessem mortos. Hello fam, sejam todos bem vindos, esse é mais um vídeo, eu sou o Marlo de Burin e curtam a CMTV. Se ainda não está inscrito, subscreva-se no canal, ative o sino de notificações para que tenha sempre as novidades em primeira mão. Vamos falar já já da primeira artista, Zayda Shongo, quem não conhece? Zayda Mukavel foi uma bailarina e cantora moçambicana, nasceu na província de Gaza, na cidade de Xaixai, Moçambique, a 17 de junho de 1970. Ela perdeu a vida a 4 de junho de 2004. Vida e obra da Zayda Shongo Iniciou-se como bailarina com Carlos Shongo, de cuja banda fez parte integral até janeiro de 1982, altura em que Zayda fez a primeira aparição pública como cantora. Será que você conhece esta música e o proprietário? Richard Sulemane é um artista moçambicano que nasceu a 23 de abril de 1990, na cidade da beira província de Sofala. Richard Sulemane perdeu a vida num acidente de viação aos 24 anos de idade, no dia 6 de abril de 2014, deixando um grande vazio na música moçambicana. Grande Talento Sem dúvidas faria sucesso até hoje. Se és da comunidade do Hip Hop, sem sombra de dúvidas já ouviu falar desta artista, FEDLARA. De certeza que você já ouviu falar este nome em uma das músicas dos rappers Flash S, Ivete ou Hernani da Silva. Mas o que talvez não saiba é que ela partiu muito cedo e de uma forma trágica. FEDLARA é uma verdadeira lenda no Hip Hop moçambicano. Um dos seus sucessos é a música intitulada RACIONA, que chegou a vencer o prêmio da melhor música no programa Hip Hop Time. A rapper FEDLARA perdeu a vida aos 24 anos de idade no dia 8 de outubro de 2007, vítima de esfaqueamento durante uma tentativa de roubo do seu celular por parte de gatunos algures do bairro do Jardim. La Famba Bicha Alifambe, La Famba Bicha Alifambe. Você já ouviu esta música em algum lugar? Ela é da autoria do músico moçambicano Jeremias Nguenha e fez parte do álbum La Famba Bicha lançado em 2001, que contém uma faixa com o mesmo nome. Mesmo cantando em Xangana, o cantor arrastava multidões com as suas músicas, mas infelizmente Jeremias Nguenha perdeu a vida cedo, isto é, em 2007 aos 35 anos de idade. Jeremias Nguenha era um grande artista moçambicano que sem dúvidas até hoje faria sucesso em Moçambique. As músicas ainda são tocadas, mesmo com o desaparecimento físico. O artista que aparece na tua tela neste exato momento é o Tony Django. Antonio Alamo Salomão Django, ou simplesmente Tony Django, foi o principal vocalista de uma das maiores bandas que Moçambique já teve, falando do Kappa 10. Que lançaram dois álbuns clássicos, nomeadamente Katsumi em 1998 e Tsuketani em 2001. Tony Django perdeu a vida em 2010 aos 37 anos de idade. Com dúvidas, será que faria sucesso até hoje? Não restam dúvidas! Agora vamos falar da Sonil. Foi uma das fundadoras do projeto Mabulo, ao lado do Chiquito, Antônio Margos e Lisboa Matavel. Sendo a única mulher da banda, a jovem era curista e intérprete. Tendo participado em quatro digressões na Europa, escalando entre outros países, a Suíça, Inglaterra, França, Alemanha, Polônia, Holanda, Austrália e Portugal. A cantora fez parte do projeto até 2003, quando decidiu partir para uma carreira solo. Sonil faleceu no dia 18 de setembro de 2007, vítima de doença aos seus 27 anos de idade. Cantora merecedora de muito sucesso. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal